Por isso é a vida que é a igreja, não importa o lugar em que Deus seja a paz Oh Senhor Jesus! A luz é a luz, a luz é a luz, a luz é a luz, por isso eu quero ser a paz É desse ruim, é desse ruim, já me chamou Olha só isso, que maravilha! Sim! Oh Senhor Jesus! É uma boa, uma boa! Olha só isso, olha só! Agora se espera, feliz, feliz, feliz da interjeção Sem mim, se espera, já me enfriar, essa vida, o que eu posso estar de um lado Quem é dessa comunhão, libera o poder, que eu não vou resistar E viver a pena em que eu não vou resistar, que eu não vou resistar Vida, vida para todos Somos escolhidos Vemos a visão e a condição Vida, vida para todos Somos enviados Vemos a palavra do mundo No coração Agora as próprias presas e nós cantamos As mãos de Deus Vida, vida para a terra Vida, vida para o Senhor Novo a reis de Deus Vida, vida para o Senhor 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 Seles for o meu coração Bras da vida Poxa, vida para o Senhor Vida, vida para o Senhor Revolvemos a missão e a comissão Vida, vida para todos Somos enviados Passado, pecador Sem descanso, primeiro Sem um dia Buscar em todos Sem descanso, que a consciência me conterá Quando nos cantam, minhas vozes flutuam E será Deus Sem descanso, que a consciência me conterá Quando nos cantam, minhas vozes flutuam A igreja, quando nos cantam, minhas vozes flutuam Ah, tão longe está Deus Mais um dia Um dia ele desceu Um dia ele desceu Aqui viveu Aqui viveu Seu sangue Seu sangue Na cruz Morreu Por mim, por isso o arco, a ele me encarei E ninguém quer, a vida é novo, eu sei Por isso o arco, a ele me encarei E ninguém quer, a vida é novo, eu sei Por isso o arco, a ele me encarei E entrego a vida, entrego a vida e novo, eu sei Por isso o arco, a ele me encarei E me entrego a vida e novo, eu sei Por isso o arco, a ele me encarei E me entrego a vida e novo, eu sei Por isso o arco, a ele me encarei E entrego a vida e novo, eu sei Aleluia! Por isso o arco, a ele me encarei E 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 a vida é novo, eu sei Por isso o arco, a ele me encarei Por isso o arco, a ele me encarei E 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 o arco, a ele me encarei O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, aleluia 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 Amém, aleluia! Senhor Jesus, amém, aleluia! Ó Senhor Jesus, amém, aleluia!